Galera, estou aqui de volta com mais um vídeo de Sneak.io Pra mostrar pra vocês a nova atualização Que são duas novas skins maneironas Começando com a skin da Cobra Polvo, velho Olha que massa esse polvo das profundezas E também lançaram a nova skin do Porco Maneirão Seguinte, hoje nós vamos jogar com a skin do Polvo, com a skin do Kraken Que eu achei ela muito mais massa E depois no próximo vídeo a gente imita com a skin do Porco Bora vir aqui e bora aumentar o ganho de massa e o ganho de XP Vamos no modo FFA, bora dar um play e bora jogar Só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal E se você quer jogar esse joguinho maneirão, o link tá na descrição Vamos lá jogar com o Polvo Cobra E bora ficar gigantesco Mano, eu gosto demais Olha isso, já tinha isso aqui Esse moranguinho aqui, a gente joga massa pra atrair os inimigos É uma boa estratégia aí se você souber usar na hora certa Mano, já quero ir atrás do segundo e do primeiro lugar Porque eu preciso muito eliminar eles E já pegar um monte de massa e começar gigantesco Já quase bati, já vem aqui e elimino o gigantesco Vem aqui e já pego toda a massa dele Já vem aqui e entra na frente Um gigantão e vou pegando toda a massa Vamos lá, já comecei bem, já tô com 18, 20 mil pontos Com a nova skin do Polvo das Profundezas Mano, e nenhum daqueles que eu matei era o primeiro e o segundo lugar O primeiro lugar é esse, ainda que é o segundo, né É esse amigão aqui que acaba de ser eliminado, mano Já vem aqui e vou pegando toda a massa dele Já chegamos a 50 mil pontos Nada mal pra um Polvo das Profundezas Que tá ficando gigantesco Vem aqui, ó E já vem pegando toda a massa Lembrando que nesse joguinho A gente tem que tá constantemente comendo Senão a gente começa a perder massa por fome, cara A minha minhoca fica com fome rapidão Então eu preciso tá comendo o tempo todo Isso que deixa esse jogo diferente dos outros jogos da cobrinha Ou outros jogos da minhoca Pega as duas poções, boa demais Estou com a poção da invisibilidade O que eu vou fazer? Vou usar ela E vou atrapalhar esse cara Pra ele se lascar Ó Ih, rapaz O cara vai lá, vai sair E vai ser eliminado Boa demais Vem aqui e pego toda a massa 69 mil pontos Novo record Lembrando que o meu record mesmo desse jogo aqui É mais de 230 mil pontos É muito difícil conseguir Mas nesse vídeo eu vou tentar Bora lá, speed boost E bora eliminar o segundo lugar Que tá com 28 mil pontos Usa a poção da invisibilidade E vamos atrapalhar o cara, mano Vamos deixar esse bestão todo confuso Com a nossa minhoca Nossa cobrinha Polvo das profundezas 5 segundos 5 segundos Olha, velho Não é que o cara é esperto? Ah, não, mano Já se lascou, né, cara? Ó, quase que eu fui eliminado Mas consegui eliminar o segundo lugar E já vem aqui Vou pegando toda a massa dele Mano, eu fico com fome Muito fácil, velho Mano, é muito difícil A gente tá comendo o tempo todo, cara Ó, mas fica vendo 69 mil pontos E eu já vou perdendo massa rapidão Nesse jogo A fome acaba com as minhocas, mano Bora circular Essa amigona aqui Com a skin do panda Que tá em terceiro lugar Eliminada Eu venho aqui E pego toda a massa Bora atrás do segundo lugar O mate Mas antes disso Vamos eliminar Esse amigão aqui 74 mil pontos Poção da invisibilidade Pega toda essa massa aqui Deixa ele ali 83 mil pontos Novo recorde Cadê? Cadê o segundo lugar? Ali ele ali, ó É o mate, cara Vou ficar invisível E vou encurralar ele, mano Vou encurralar ele E pelo jeito Ele é meio bestão, né? Vamos ver Vamos ver se eu consigo enganar ele, mano Se lascou Picou com medo de atravessar o abute Enquanto eu estava invisível Agora se lascou E tá preso, mano É, amiguinho Agora é só esperar pela morte Olha, a skin dele é massa, hein? Ele tem a skin maneirona do lobo Mas a minha é mais rara ainda Que a skin do polvo das profundezas Eliminado E já vem aqui E pego toda a massa dele Será que eu vou chegar a 90 mil pontos, mano? 88 90 mil pontos Novo recorde Bom, agora eu chego a 100 Bora chegar a 100 mil pontos, cara 104 mil pontos Novo recorde O negócio é ir batendo recordes Agora eu só preciso dobrar minha pontuação Pra bater o meu recorde pessoal Que é 230 pontos Aqui, boa demais E você, amiguinho Hum, quase morri Já vem aqui E pego toda a massa Joga um pouquinho de massa Vou atrás E pego Olha, mano Eu jogo massa Os caras vão gols louco pra pegar, velho Olha isso, mano E joga muita massa Nossa Nossa Mas o que você joga Você não recupera Então não adianta ficar jogando massa, não, mano Ó, vou passar bem aqui no meio E já vou vir aqui, ó E vou circular esse amigão E tentar voltar a 100 mil pontos Ó, esse é o segundo lugar Vira fantasminha E vamos atrapalhar ele, mano Se lascou, né, amiguinha? Ih, rapaz Sai fora, mano Os caras ficam com medo de me atravessar Porque eles não sabem que hora que vai acabar a minha visibilidade E os caras ficam com medo de acabar a minha visibilidade Eles iam me atravessar e morrer Por isso que eu consigo eliminar todo mundo com essa estratégia Então eu venho aqui, ó E eliminar esse amiguinho japonês aqui Com um nome todo esquisitão Mano, pra vocês verem como que é difícil Passar de 100 mil pontos, cara Toda hora eu chego a 100 mil pontos Mas aí a minha massa começa a cair Porque eu fico com fome E não consigo passar dessa meta aí De 200 mil pontos, cara É muito difícil se manter com mais de 100 mil pontos E aí, segundo lugar? Nossa, conseguiu bati Mano, sorte que eu consegui fazer a curva rápido, hein Quase que eu me atrapalhei e morri, mano Quase que eu me atrapalhei e morri Morreu pro super polvo 109 mil pontos Novo recorde Mano, olha a velocidade que desce a minha pontuação, cara É muito rápido É muito difícil se manter gigante Olha as caras Esse cara aqui é youtuber, hein Vamos eliminar ele E aí, amigão? Vai ser eliminado pelo Abut, cara? E aí, amigão Rens, youtuber Eliminado E com isso, cheguei a 106 mil pontos Vou entrar na frente dele com tudo, ó Ui, quase, velho Foi eu Eu venho aqui e pego toda a massa 107 mil pontos, mano Carei a massa constantemente caindo Tá muito difícil se manter com mais 100 mil pontos, cara Tá praticamente impossível Eu já baixei Cheguei a 107, já baixei Já tô com 98 mil pontos Eu não sei o que fazer pra manter a minha massa gigante, cara Toda hora eu mato gente E toda hora minha massa tá caindo mesmo assim Agora eu venho aqui Vou vir aqui e eliminar esse amigão Caisquim Que que é isso, velho? Um tigre? Morreu Ó, 106 Fica vendo a velocidade que a minha massa vai cair, mano É muito rápido E se eu correr, cai mais rápido ainda Fique invisível E bora lá Atrás do segundo lugar Que tem 45 mil pontos, hein Acho que mataram ele Mataram ele E eu vou aproveitar E pegar toda a massa E já tentar eliminar esse cara aqui, ó E dão 8 segundos 5 Se Las Go! Ó, agora eu vou passar meu recorde 110 Passei o recorde 122 mil pontos Ó, o segundo lugar aqui já tá do meu lado E eu elimino E venho pegando toda a massa Galera, é o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comente a nossa palavra secreta Comente em baixo comentários Polvo das profundezas Polvo das profundezas É a nossa palavra secreta Porque eu tô jogando com essa skin raríssima Que tá me dando muita sorte E fazendo eu chegar a 140 mil pontos de massa Mano, será que vem os 200, cara? Faz tempo, hein Faz muito tempo que eu não pego 200 mil pontos de massa 147 Mano, vocês estão percebendo que eu tô sempre indo atrás do segundo lugar É o tempo todo indo atrás do segundo lugar, velho Ó, quase que eu morri Os caras são espertos, tem que tomar cuidado Ó, morreu Eu venho pegando tudo a massa 150 Eliminado com 150 mil pontos Deixa eu ver se vai dar pra reviver Se der pra reviver, eu vou reviver Cara, deixa eu ver se eu consigo reviver E voltar com a mesma massa que eu tava, hein Voltei com 60 mil pontos Mano, quando a gente morre A gente volta com a metade da massa que a gente tava Mas galera, é o seguinte Consegui, consegui o recorde de 150 mil pontos Mano, fiquei gigantesco Arrisquei bastante Por isso fui lá e morri Deixa eu só eliminar esse amigão aqui Pegar toda a massa dele Galera, se você gostou desse vídeo maneirão Deixa o like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau 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 Tchau